Moenda mental. Moenda mental. E rapaz. O cara tá sendo triturado na cabeça. Na própria mente dele. Caio, eu tenho 30 anos e eu tenho toque desde a adolescência e isso é uma moenda torturante. Eu já tive diversos tipos de transtorno, dentre eles o religioso. Só que as pessoas não notam, sabe? Nem sequer imaginam que eu sofro do transtorno. Eu sempre fui inteligente com estudos e nas demais atividades que faço. Só que depois da morte do meu pai, o toque se tornou uma moenda mental. Eu fico como se a maior parte... Eu fico como que a maior parte do dia vigiando o meu pensar. Isso me consome. Eu tomo Alprazolan pra ajudar a encarar a hora de dormir. O que... Que é onde os pensamentos vêm com mais frequência. Caio, tem cura isso que eu tenho, Caio? Me ajuda. Meu querido... É... Não, não tem cura. Não tem, Caio? Porque não tem cura em quem não sofre disso. Em quem não sofre disso, isso tem fases. Agora, o indivíduo com toque, ele só vai mudando os temas das fases. Esse tipo de toque dele. Tá. Porque tem aquele indivíduo que tem um toque que carrega uma marca de singularidade contínua. É o mesmo toque a vida inteira. E tem aqueles que trocam de toque. Ciclicamente. Eles vão de toque em toque. Toque em toque. Vão trocando. Eu já vi muita gente assim. Mudou a temática. Mudou a vestimenta. Mudou a alegoria do toque. E que ele diz que é o caso dele. Já teve diversos tipos de toque. Aí, se uma pessoa ansiosa, sem toque algum, vai dormir, é justamente nessa hora que os pensamentos começam a falar muito alto na cabeça da gente. Você fica ouvindo os seus pensamentos. Isso sem nada, normalmente. Até mesmo se você é forçado a dormir. O que é um horror. Porque você não dorme porque os seus pensamentos ficam gritando. Tem muita gente que dorme simplesmente quando se diz que está na hora de dormir. Elas encostam e dormem. Mas tem uma quantidade grande também que precisam de circunstância adequada para conseguir começar a dormir. E daí para diante. Então, quando eu disse, ele perguntou, tem cura? Eu disse, não. Não tem por uma razão. O grande problema dele é o diagnóstico. Você vê aqui. O que é que o desespera? É o diagnóstico. Tem o toque desde adolescente. Não, é a última frase dele. Eu fico prestando atenção nos meus pensamentos. E esta é a minha moenda. Essa é a minha trituradora. É a autovigilância neurótica. Ele vive o toque. Ele vive o toque. Fica o dia inteiro vivendo. Então não tem cura. Porque o diagnóstico de toque se transformou numa condição pior do que o toque tópico. É um modo vivendo. É, virou um modo vivendo para ele. É ser um homem com toque. Então, o que quer que ele faça? Onde ele toca, vem o toque. E quando está tudo tranquilo, ele está panicado com medo de que seja um truque, uma treta do toque. E que a qualquer hora vai chegar. Aí ele fica vigiando o pensamento. Esse aqui eu já tive. Durou seis meses. Não, não, não. Não, sai daqui. Ele cataloga. Ele vai cataloga. Isso aqui não. Não, não. Jesus. Jesus, não. Cara, é a oração como o toque. A oração como obsessão. É. Então uma pessoa, você disse, um deles foi o toque religioso. A religião se torna toque com muita facilidade. Como também uma torcida organizada de um time de futebol vira um toque bem encamuflado. Sim, sim. Eu conheço muita gente que sofre de toque, mas nunca foi diagnosticada, então é apenas um torcedor. Ele tem o que o pessoal chama de toque de bola. Toque de bola. Ele tem o toque de bola, né? A medicina atual é transtorno isso. É obsessivo compulsivo. De futebolista. Então, meu filho, mais do que tudo, eu vejo que o seu grande problema é o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo. E você ter se tornado o sentinela dessas possíveis invasividades mentais, desses tópicos que possam lhe visitar de novo, ou novos que possam lhe visitar, então, não tem cura enquanto você não descansar. Porque uma pessoa, nessa situação, também tem que aprender, e sobretudo, tem que aprender a andar pela fé. É. Se a fé não puder ser a tua salvação, o que vai te salvar, meu filho? E o que é a fé? Para um cara com toque. A fé é a certeza. Isso. Eu sou amado incondicionalmente. Eu recebo graça com toque, sem toque, eu sou sempre tocado eternamente pela graça de Deus. Que fé é a fé que uma pessoa como ele precisa? É a certeza de que essa fé incondicional, unilateral, eterna e divina, que me alcança de graça, não será alterada por nenhuma condição mental. Tem gente que pensa que o que mantém a relação de Deus com o homem é uma melhor condição mental. Não, Deus é o Deus dos loucos. Se não fosse Deus dos loucos, sinceramente, não seria o meu. Porque eu sou doidinho. Não estou ligado. Eu sou doidinho, por isso ele é meu Deus e eu vivo tranquilo. Quem não é, né? É. Quem nunca, bro? Se o cara que diz, não, a sanidade me habita, fiquem longe desse maluco. Sim, é lixo. Então, o que acontece... Se confira essas pessoas. Por causa desta fé que me cobre, eu sei que nada pode me afastar do amor de Deus, nem o pior pensamento. Essa é uma outra coisa. Crente acha que Deus se assusta com o pensamento ruim que passa na cabeça da gente. Que Deus se assusta. É, que Deus se assusta. Que Deus se afeta a soberania. Que Deus está esperando que eu seja a mente mais limpa do mundo. Sim. Meu Deus, um Deus com expectativa dessa acerca de mim é um otário. Não é Deus. Não é. Porque o verdadeiro Deus me olha sabe o que eu sou capaz. E o que eu não sou. E o que eu não sou. Quem eu sou. Sabe que eu posso pensar coisas que eu nunca farei, sentir coisas que eu detestarei. É. Todo mundo tem o seu Romano 7zinho. Tem. Nós somos Romano 7. Rodando aqui. Somos Romano 7. E eu sou um Romano 7 pacificado por Romano 8. O que cura o toque, meu querido, é saber que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito, o Espírito de Cristo e a lei do Espírito e da vida em Cristo. Aham. Te salvou da lei do pecado, da morte, da culpa e de toda a geringonça da angústia. Aí eu me dou o direito de não ser exatamente parte da média ponderada social. Mas me engajo na santa corja que levante e anda. É, que é o grande barato. É, que é como diz o profeta Isaías. Deus diz através do profeta Isaías. Ah. Que por esse caminho que ele estava construindo. Ah. Ele diz, o qual se chamará o caminho santo. Diz, nele o inico não caminhará. O arrogante não o suportará. Porém nele até os loucos passarão. Não é uma coisa maravilhosa? Maravilhosa. Até os loucos passarão. Então o cara relaxa, porque o teu toque estava contemplado na cruz de Jesus. Jesus tratou do toque, aqueles caras dos soldados romanos, que estavam cumprindo um toque. Aquilo era um rito. O cara já fazia sem nem pensar. Ah, é trama dele. Dá-se à esquerda. Paf, paf, paf. Vira o direito. Paf, paf, paf. Fulano, junta os pés aí. Pera, pera. Não, esse parafuso, esse prego está curto. Bota o maior. Bota o mais fino, porque esse homem é leve. Não precisa de tanto. E bai, 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 bai. Levanta, gente. Força. Pendura. Enfia no buraco. Paf. E bai. Você acha que tinha alguma reflexão? Eles fizeram aquilo na base do toque. Porque você fazer isso todo dia, e o Império Romano, na história, houve períodos na Palestina, em que se teve mais de 500 cruzes erguidas paralelamente, uma lá da outra, na estrada, para as pessoas saberem o que aconteceria se não obedecessem na íntegra. Caramba. Então imagina, se o cara vai fazendo isso, e não tem que criar um mecanismo de bloqueio, para não ver que é mão que ele está pregando, é pé, é gente que ele está matando. Ele tem que bloquear. Aí o que é que Jesus diz? Pai, perdoa. Eles não estão sabendo. Eles não estão nem pensando nisso. Eles não estão entendendo. Estão nem pensando nisso. Para eles é um ritual, é um toque. Perdoa, pessoal. Por favor. Está tudo incluído, está tudo coberto. Você está perdoado. Viva o seu toque em paz diante de Deus. Deus, muito obrigado, porque tu me conheces, tu me amas. Tu conheces o meu toque quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe tu penetras o meu toque. Tu conheces o meu andar e o meu deitar e o meu pensar e conheces todos os meus caminhos. Eu sou um toque aberto diante de ti e vou viver em paz. O que passar na minha cabeça passou. Pare de ficar brigando com o pensamento e se explicando para Deus. Que é o que acontece. Passa o pensamento assim. Fulano é tão ruim que merecia uma facada. Vamos supor. Estou ligado. Aí o cara, que é isso, fulano? Que é isso, fulano? Não, 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 não. Deus, Deus, tu sabes que não. Eu não. Eu não faria. Sai daqui, porcaria. Sai daqui, porcaria. E a vozinha lá, merece uma facada, merece uma facada, merece uma facada. E o cara, Deus, não, não. Sai daqui, porcaria. Sai daqui, porcaria. Basta instalar-se esse processo que qualquer um enlouquece. Esse processo, esse triângulo relacional produz toque em qualquer um. Então relaxa, mano. Relaxa e goza, no amor de Deus. Ah, tem mais outros lugares que você pode gozar também. Se você diminuir um pouco o toque. Ah, sai mais. No amor de Deus, na graça de Deus, descansa. Não sinta a culpa por ter toque. Parece que ter uma condição mental é ter uma deficiência de caráter. Hoje eu já expliquei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falando do surto lá da nossa amiga. Da nossa amiga, que não foi um surto. É uma decisão de caráter. Você não. E você acha que Deus não faz a diferença, cara? Se eu que sou esse surto, eu que sou esse Romano e Sete ambulante, eu que sou esse doido, consigo fazer essa distinção nítida, quanto mais o nosso Pai Celeste, meu amigo. Agora, aí no portal você pode escrever toque, que vai ter material para você ler e vídeo para ver em abundância. Tá legal?